Fiat Uno 2018 chega às lojas com mudanças nos nomes das versões. Versão de entrada passa a se chamar Drive e tem preço sugerido de R$ 42.980. A linha 2018 do Fiat Uno já está chegando às lojas e com uma boa notícia, uma pequena redução de preços na maioria de suas versões. Agora a configuração de entrada do Atch, que passa a se chamar Drive, custa a partir de R$ 42.980, R$ 310 a menos que antes. Já as opções mais completas, Sporting e Sporting GSR, mantiveram os preços sugeridos da linha 2017, R$ 51.080 e R$ 55.580. Além da redução de preços e da inclusão do novo recurso, a linha 2018 do Uno passou por algumas mudanças de nomenclatura, alinhada à gama do Mobi. Até então chamada de Atractive, a versão de entrada do Atch passa a ser chamar Drive. Já as versões equipadas com o câmbio automatizado de cinco marchas trocaram o sobrenome do Alogic Plus pela sigla GSR. Segundo a Fiat, o resultado da combinação entre os motores 1.0 e 1.3 Firefly com a transmissão automatizada foi tão positiva, que foi necessário dar um novo nome ao conjunto GSR Comfort. Vale lembrar, no entanto, que a Fiat também está tentando se dissociar da palavra Dualogic, que ficou associada ao câmbio automatizado da marca de forma negativa. Abandonar o nome não é uma ideia ruim, embora mecanicamente o câmbio Dualogic e o GSR Comfort não sejam muito diferentes. Fiat 1 no Drive 1.0, 42.980 reais, custava antes 43.320 reais. Fiat 1 no E1.0, 44.150 reais, custava antes 44.490 reais. Fiat 1 no E1.3, 49.120 reais, custava antes 49.320 reais. Fiat 1 no E1.3 GSR, 53.630 reais, custava antes 53.830 reais. Fiat 1 no Sport 1.3, 51.080 reais, mesmo preço. Fiat 1 no Sport 1.3 GSR, 55.580 reais, mesmo preço. Inscreva-se no canal e deixe seu gostei. Obrigado por assistir o vídeo. Deixe sua opinião do novo Uno 2018.